Música Estamos de volta com o nosso Papo Livre E o papo agora é com a Rita de Cássia Ferraz Vaz Que é diretora da Vigilância Sanitária da Iatuba E nós vamos falar de um assunto que está pegando no momento Febre amarela, quer dizer, nós estávamos comentando aqui um pouquinho Antes de começar o programa, só faltava isso para lotar o cachimbo, né? Já teve a dengue, a chikungunha, a zika E agora nós estamos com febre amarela Não sei onde é que nós estamos, em vez de avançar, nós estamos voltando Coisa que Oswaldo Cruz já tinha resolvido lá atrás Nós estamos tendo problema aqui, é coisa de maluco isso E qual é a recomendação, Rita, para essa questão da febre amarela? Nós não temos nada em Iatuba Não, nós não temos nenhum caso E assim, as pessoas que realmente forem viajar Forem para uma área com recomendação da vacina É que devem procurar as nossas unidades para tomar vacina A população não precisa entrar em pânico Que a gente vê que o pessoal está bravo Que a gente tem só duas unidades que fazem a vacina de febre amarela Que é o Hospital Dia e a OBS-7 lá na Morada do Sol E eles fazem durante um horário, né? A vacina aberta, ela tem validade por seis horas Ah, tem essas coisitas também, né? E quais os dados que você tem sobre essa questão? Eu estava ouvindo na CBN esses dias aí Que algumas cidades que fazem divisa com o sul de Minas Tem recomendação de vacina Ou seja, se a pessoa for para lá Poços de Calda, Poços de Calda já é Minas Mas ali, São João da Boa Vista, Guaí, Espírito Santo Pinhal São cidades ali próximas da divisa com Minas mesmo Isso, essas pessoas devem procurar as unidades Fazerem a vacina pelo menos dez dias antes da viagem Para que elas possam A vacina demora um tempo para fazer efeito São dez dias o recomendado Ela tem algum efeito colateral? Sim, ela pode dar uma febre, uma dor muscular Algumas outras manifestações neurológicas Que pode vir tardiamente, né? Mas pode Então, assim, as pessoas têm que saber se realmente precisam viajar, né? Tenho que ir, né? Acho que assim, é um risco-benefício Tá Principalmente pessoa que vai ali para essa região de Poços de Calda Que é o lugar mais turístico que a gente observa aqui da nossa região Ah, vou para Poços e tal, tal, tal Que aqui do ladinho, duas horas está lá Carece, né? Sim, precisa se vacinar E de preferência dez dias antes Agora vem o carnaval, né? Então as pessoas viajam, as pessoas programam as suas viagens, né? Quando não dá para estar de ano Então precisa estar fazendo a vacina Gente, olha, dez dias Hoje, hoje, de hoje Do dia que você está assistindo esse programa até lá Vai dar menos tempo do que isso Mas se prepara, se programa Vai, não deixa para a última hora Liga no hospital dia para se informar do horário direitinho, né? Porque não adianta você chegar lá e falar Eu quero, eu quero Não é assim que funciona, né? Como ela disse, abriu a vacina, dura seis horas Então tem que ter um horário para atender as pessoas Para otimizar os recursos E não ficar jogando, desperdiçando nem dinheiro, nem pessoal Nós temos que entender que é serviço público Mas não quer dizer que isso significa Que você pode chegar na hora que você quiser Se atender na hora que você quiser Vamos no bom senso Manda e as coisas acontecem O que você tem de informação para a gente sobre isso? Então, qual é a orientação que a Regional de Saúde de Campinas Tem passado para vocês? Então, o Itaiatuba não é área com recomendação da vacina Porém, se for se deslocar para alguns locais São 19 estados com recomendação 455 municípios do estado de São Paulo Também com recomendação Então, a gente peça para que entrem no site do Ministério E procurem os locais onde vão Se informem se precisa tomar vacina E essas pessoas devem procurar Eu vou até falar o horário, tá? Tá, fala O hospital dia é das 8h ao meio-dia E a UBS 7, aquela namorada do sol É da 1h às 4h Das 3h às 16h Isso Tá Todos os dias? Todos os dias, segunda a sexta-feira Tá Já está resolvido, gente Também não é também um bicho de sete cabeças, né? Você vai chegar lá e pumba E com relação a dengue? Como é que nós estamos aqui? Eu posso falar um pouquinho das pessoas, né? Pode, deve As crianças, né? Então, assim, a vacina Na verdade Nós estamos falando da febre amarela Da febre amarela ainda, tá? Então, assim, ela é do calendário, né? O calendário do estado de São Paulo As áreas com recomendação As crianças são vacinadas aos 9 meses A primeira dose E com 4 anos a segunda dose Tá Fora isso As outras pessoas Precisa ver se Que nem a gente tem muito idoso O idoso que vai viajar acima de 60 Que nunca foi vacinado Então ele precisa de uma cartinha Tá De uma indicação médica pra tomar a vacina Por conta dos efeitos colaterais Que a vacina pode dar Gestantes também não são indicadas Pra vacina As mulheres que estão amamentando Os portadores de imunodeficiência Que fazem quimioterapia Radioterapia Os pacientes portadores do vírus HIV Então essas pessoas não têm indicação de vacina Então eu preciso de uma recomendação médica Se realmente elas precisarem estar vacinando É como eu falei O risco-benefício Mas eu preciso de uma indicação médica Tá O quanto tempo dura Qual o tempo de validade da vacina Então são duas doses Não, não, digo assim Quando a gente toma Por quanto tempo a pessoa está imunizada? Então na verdade Você toma uma dose E 10 anos depois Você toma a segunda dose Se você adulto For procurar uma unidade Você vai tomar uma agora E 10 anos depois Daqui 10 anos A segunda dose E a imunidade é pro resto da vida Não tem necessidade mais de revacinar Tá certo Bom, eu tomei uma dose Com 20 anos Estava no exército É Você teria que tomar a segunda Tomar a outra, né? Mas eu não vou pra lugar nenhum Podemos falar agora da dengue? Sim Então como é que está a dengue na nossa cidade aqui? Então nós não estamos com nenhum caso positivo Até o momento Ufa Nós estamos com 490 688 notificações O que é notificação? Notificação de casos suspeitos de dengue Tá, tá, suspeito Então todo caso suspeito E que é colhido uma amostra sorológica Que essa amostra vai pro Lourdes Então a gente não tem caso nenhum positivo Então até o momento eu não tenho nenhum caso positivo Que legal E já estou com 191 casos descartados Então nós não temos dengue hoje Não No município Não O que é uma boa notícia Porque o ano passado nós tivemos bastantes casos Não tivemos? Nós tivemos vários casos Aliás, eu te passei os dados de 2016 Desculpa, tá 688 notificações foram o ano passado 490 casos foram de Indaiatuba 496 positivos Entre eles eu? 191 descartado e um inconclusivo Esses dados foram do ano passado Desculpa, tá Desse ano não Nós não temos nenhum caso positivo Não É, e eu peguei dengue no ano passado Eu sei o quanto dói uma saudade E o meu genro pegou a chikungunya Tem pior ainda É Ficou de molho Até hoje, olha que coisa interessante Até hoje ele tem dores nas juntas O pessoal fala que realmente Quem tem a doença Ele realmente sente até hoje Assim A dor, né? A dor A dor A dor Que realmente Toma medicação Uma coisa maluca A dengue, antigamente eles chamavam de doença de quebra-ossos Porque diz que doía muito Eu nunca tive, eu não sei É horrível Mas o pessoal que tem Realmente fala que é muito dolorido E a coisa que mais deixa a gente complicado na dengue Porque fica dengoso Você fica mole Aí depois de dez dias Eu falei, não, agora eu estou bem Nossa, acordava bem Quando chegava nove, dez A energia acabando Quando chegava meio dia Estava acabado Parecia que eu tinha carregado pedra o dia inteiro Que coisa absurda Que faz o mosquitinho Então E a chikungunya é outra que derruba e quebra E o mesmo mosquitinho, né? E é o mesmo danado E é o mesmo danado É dengue, chikungunya, zika, é febre amarela E a febre amarela Quer dizer, é o tardo pernilongo, né? Acho que a população não pode se descuidar jamais, né? Das residências A gente tem feito os mutirões nos finais de semana, né? Aos sábados Aliás, isso vamos combinar que é esse resultado que você está passando pra gente aqui De que nós estamos sem nenhum caso É fruto desse trabalho Ao longo desses últimos dois anos Que é um trabalho intensivo Pra tentar acabar com isso aqui na cidade E o que Bom que está dando resultado A gente está vendo um bom resultado Com certeza E tomara que continue Pois é Então as ações continuam nos finais de semana? Sim, continuam nos finais de semana Os mutirões, né? E vai continuar por aí Legal Enquanto a gente tiver, né? A gente vai estar fazendo Vai estar trabalhando A gente começa com as áreas realmente que são de risco, né? E está tentando trabalhar Tentando fechar esse Onde a gente programou Fechar todo esse ciclo De motivos Eu me lembro que teve um dia De motivos Eu não me lembro o nome da moça que veio aqui o ano passado Contando que numa casa aqui no centro da cidade A mulher tinha Uma floresta de muda na casa dela 84 focos dentro da casa da mulher Sim Rita, tem algum telefone Que o cidadão queira reclamar Queira falar Queira avisar Que tem um possível foco No vizinho Num terreno próximo Que a prefeitura possa atender? Sim O 0800 da prefeitura Que é 0800-770-770-2 Então todas as pessoas Que quiserem fazer denúncias Ou notificar pra gente Alguma coisa que está ocorrendo É só ligar nesse telefone Passa reclamação Nós mantemos o sigilo A gente não expõe as pessoas Que estão denunciando E a gente dá o retorno Pra essa pessoa que denunciou sim Do que foi feito Pela equipe de controle de vetor Se for Ou pela equipe da vigilância sanitária A gente retorna Maravilha Rita, obrigado pela participação Eu falei aqui com a Rita de Cássia Ferraz Vaz Ela é diretora da Vigilância em Saúde Não só Vigilância Sanitária Mas Vigilância em Saúde Eu falei errado no começo do programa Estou corrigindo aqui agora Agradeço a sua participação E volte outras vezes Pra gente manter o pessoal Sempre atualizado Tá bom? Obrigado Você aí de casa Obrigado pelo carinho da audiência Estou ficando por aqui A gente se vê no nosso próximo encontro Até lá Fiquem com Deus Muita paz